Senhor, Senhor Vá caminhar E você sabe Revolar a minha vida É o Senhor, o Senhor me ama Para ser tu e eu E a minha voz Quando você vai E com o meu coração O que define a minha dor Porque tu Deus é poder E a glória todos os livros a ver Oh, 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 o que desfile Amém, amém, amém 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 Amém